E hoje nós viemos a Ponte Auto Center em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, pertinho da divisa aqui com o sul de Minas. Eu estou aqui com o Henrique, que é o proprietário e um dos organizadores da Ponte Auto Center. Henrique, primeiro eu quero te agradecer pelo convite que nós estamos aqui e pelo apoio de vocês em a gente abordar esse tema bastante polêmico, se a gente pode dizer assim, que é troca de óleo de câmbio automático. Eu que agradeço a presença de vocês, está fazendo essa matéria para levar a informação e ir até os proprietários de carro e tirar essa mística da troca do fluido do câmbio. E criar uma cultura. Criar uma cultura, a cultura da prevenção, na verdade. Tudo se torna muito mais fácil, muito mais barato, programado do que a manutenção corretiva. A Ponte Auto Center foi fundada há pouco tempo, em 2016, nessa necessidade que a nossa região, a carência que a nossa região tinha em manutenção de veículos importados, veículos prêmios, principalmente europeus, BMW, Mercedes, Land Rover, Audi, Volvo. Nosso foco é a linha europeia, mas a gente atende todas as marcas, todas as marcas e fazemos mecânica geral. Desde motor, suspensão, sistema de freios, ABS, airbag e o câmbio automático. Estão bastante equipados para isso, inclusive dando suporte e atendimento para outras oficinas. Sim, a gente tem bastante equipamentos, assim, muito diferenciados, equipamentos homologados pela fábrica, inclusive na linha Audi, Mercedes e BMW. O nosso scanner, por exemplo, é um scanner que trabalha online, linkado com a fábrica. Além da Ponte Auto Center, você tem uma atividade que é a câmbio automático do Brasil, híbridos elétricos. É uma atividade em paralelo, né, que a gente tem. Ela foi fundada pelo Pedro Power, né, que foi fundada pelo Pedro em 2014. Na época tinha uma carência muito grande de informação. Então, onde ele teve a ideia de estar fazendo esses grupos de trocas de informações, né, com outras oficinas. Hoje nós temos o site, né, câmbioautomático do Brasil.com.br. Consegue fazer essa interação entre o reparador, né, a localização de um reparador, uma oficina credenciada, fornecedor de equipamento, de material, de peças. Eu trouxe um carro pra você com 110 mil quilômetros. Nunca foi trocado o óleo. Aí a gente já caiu numa situação, vamos dizer assim, de advertência. A Corolla é um câmbio muito bom. É uma transmissão muito confiável. Robusta. Muito robusta. Não tem tanto histórico de defeito oculto. Nós fazemos todo um diagnóstico, um teste preliminar, né, pra ter a certeza que essa transmissão pode estar recebendo uma diálise segura. Uma leitura com o scanner do veículo, pra ver se não tem palhas eletrônicas gravadas na memória do módulo da transmissão. Fazer um teste de rodagem do veículo. A gente faz toda uma análise, uma percepção de como que tá o funcionamento da transmissão, as trocas de marchas ascendentes, descendentes. Se não existe nenhum desconforto nas passagens de marcha, solavanco, tranco, flutuações de marcha, né. Coloca o veículo no elevador, esvota uma análise do fluido, ativa, visual, né, pra ver como que tá as condições desse fluido. Sabendo da condição, ou enxergando a condição do fluido, a gente sabe como que tá a parte interna da transmissão. Se esse fluido tá muito queimado, se ele não tem cheiro acentuado no verniz, por exemplo. Se ele não tem a presença de limalhas. Às vezes o câmbio não tá apresentando um sintoma, mas o defeito já tá pré-existente dentro da transmissão. Quando a gente faz a troca, a diálise, é onde vai começar a aparecer o sintoma. Então aquele fluido velho, com aquela limalha ali, tá fazendo o trabalho de atrito ali entre os discos. O que eu tenho que fazer? Melhor não fazer. Deixa até quebrar. É. Aí, quer dizer, na verdade, estacolou o prazo. Já passou muito do prazo. Isso é real. É real, é real. Então passou muito do prazo. O fluido já perdeu todas as propriedades do trabalho dele. Então já começa a corroer disco de composite. Já começa a perder as funções de lubrificação, de arrefecimento. E aí não tem mais o que fazer. Henrique, quero agradecer novamente a você. O Câmbio Automático do Brasil. Que nos convidou a estar aqui. Abordar todos esses pontos que nós falamos sobre a prática. Fazendo um convite também a todos os reparadores que trabalham com transmissão automática. Ou que não trabalham, ou que estão começando a trabalhar. Se cadastrar no site. Ou até mesmo para fazer parte de algum grupo no WhatsApp. Participar. Para participar dos nossos eventos, do congresso. Muitas oficinas do Brasil ainda que têm que fazer parte disso. Com certeza. Então, precisou de câmbio automático? Consulte Câmbio Automático do Brasil. Consulte também Pontes Auto Center. São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. São João da Boa Vista.